O homem está preso no setor de carceragem temporário anexo à delegacia de Capanema aguardando a decisão do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. A equipe da Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão após a informação de que o homem, suspeito de ser o autor de um estupro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, estava escondido em uma casa em Capanema. De posse das informações, iniciamos a diligência para verificar quem seria esse indivíduo e o local em que estaria, sendo que na tarde de hoje identificamos e logramos o êxito em prender esse indivíduo.